E o sonho de vida, oh, não tem a memória Bebe, oh na, pra sempre minha bebê Mô, fica na minha mente, gasto e dia que eu conheço E de repente eu te aboço, na lado do hotel gay Bebe, o que você que te faz, mantene-me perto de mim Quando um beijo suave e um abraço E de repente eu te aboço, na lado do hotel gay Será que o que você que faz, mantene-me perto de mim Quando um beijo suave e um abraço, na lado do hotel gay Será que o que você que faz, mantene-me perto de mim Será que é o destino, que temente que usa o cupo Não creio mais que tudo, que sofrimento E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay Será que o que você que faz, mantene-me perto de mim E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay Não sabe mais que ninguém Não te faz e tudo pavor O janel não será nada Com a linda voz Que a música é um declaração Por favor, oh, bem-me E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay E de repente eu te aboço, na hora do hotel gay Eu não sei dizer se este amor Vai voltar a ser o que já foi Não sei se depois que amanhecer Nós vamos saber o que fazer Se vai me julgar mais uma vez Não pergunte coisas que eu não sei Coisas que eu não sei Não sabemos onde vai parar Sei que até você vai duvidar Mas não vou jurar nem permitir Algo que não sei se vou fazer Eu não sei se é eterno Mas posso te dar todo o meu tempo Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se são pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Seu café derrama no sofá Distraída não sabe o que faz Não consegue ver que acabou Não quer desistir mais deste amor Mas tudo que vê é o que sou Não me peça mais do que eu te dou Não... Não... Já não sei mais nada Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada, já não sei mais nada Se vai ser assim Essa vida é comum no livro Cada página é um dia vivido Que não podemos escrever e apagar Essa noite eu preciso, eu preciso tanto Te beijar Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada, já não sei mais nada Se vai ser assim Já não sei mais nada, já não sei mais nada Se estaremos juntos até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim O amor que amamos sonhando Eu não sei mais nada, já não sei mais nada Se vai ser assim Eu não sei mais nada, já não sei mais nada Eu não sei mais nada, já não sei mais nada Eu não sei mais nada, já não sei mais nada Eu não sei mais nada, já não sei mais nada Eu não sei mais nada, já não sei mais nada Tell me how to make you realize So now you be the reason when it's trauma They do totally Baby, what's in me the thing where you put for my body? That thing where they officially make me misbehave Baby, what's in me the thing where you put for my system? The same thing where they normally do me totally Baby, what's in me the thing where you put for my system? Eu quero me perder no flow de tes mãos Est-ce tão livrado por a odeio de tua peça? J'ai rir cada instante passando em te braço Baby, agora eu não adoro que a você Você poderá fazer o que você quer de mim Eu te dou meu coração, meu amor Para te carregas, eu plorar todos os charmos Meu sonho résor, eu me abandono E eu frisson ao sonho de tua voz Eu te douo no mundo, os sentimentos inondent Eu não passarai mais um instante doi de tua Eu te suivrai ou tu voudras jusqu'à ce que j'en perde o nord Eu te dirai encore e encore Que minha vida não tem mais importância Quando meu coração se aloine de teu coração Pronto de tu, tudo se envolve, eu não posso mais resistir Eu me perdoe no brilho, eu não vou lutar Eu me perdoe no brilho, eu não vou lutar Eu me perdoe no brilho, eu não vou lutar Eu me perdoe no brilho, eu não vou lutar Eu me perdoe no brilho, eu não vou lutar Eu me perdoe no brilho, eu não vou lutar Amém. 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 A me prender na tete Sem mesmo ter profissado da vida Então eu te digo Tudo vai bem 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 Pensamos a os que não viam E quando a desgris Dimanche passe a leur faim Mas eles exigem Quando a se prender na tete É por des chosses infutiles Quando a desgris s'arrêtent Car porfum, a vida não tient qu'à um fil Então eu te digo Tudo vai bem 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 Tchau, tchau